A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9 Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou na barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Querido irmão, querida irmã. Parábola muito conhecida. A primeira das grandes parábolas contadas por Jesus. Parábola é um instrumento de linguagem. É uma história que Jesus cria. E ao criá-la, Ele quer que nós aprendamos com aqueles ensinamentos que o Espírito Santo já ofereceu através da própria natureza. Sementes, plantas, animais, vida das pessoas. E nosso Senhor, então, quer tirar essa lição da própria vida através das parábolas, oferecernos para que nós nos abriguemos com a nossa vida em torno dessas histórias que Ele conta e aprendamos a tirar as muitas lições para a nossa própria vida. Quantas vezes ouvimos esta parábola do semeador? Quantas vezes refletimos a respeito da qualidade da terra? Se somos acolhedores ou não, da palavra que Deus oferece. Hoje eu quero apenas salientar um aspecto para a nossa vivência. Deus só semeia a boa semente. De Deus não vem nada de errado. De Deus não vem nada defeituoso. Eu posso, eventualmente, não aceitar aquilo que Ele oferece. Mas é bom saber que na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, na inspiração que vem dEle, não há nada de errado, nada de mal. Experimentemos esta alegre consolação da nossa fé. É palavra de vida eterna.